A direita fica o líder Cruzeiro, a pita, bola rolando, tá valendo mais um jogo da 24ª rodada, Campeonato Brasileiro, você curtindo aqui ligado no Sport TV Internacional e Cruzeiro. Arranca Ceará, tentou sair da marcação, o árbitro entendeu como falta essa jogada individual do Ceará em cima do Jorge Henrique, tá parado o jogo de novo, falta em cima do lateral direito do Cruzeiro Ceará. O que já vai se posicionando para fazer a cobrança é o lateral esquerdo do Egídio. Aí você tem a noção por esse ângulo do goleiro do Internacional Muriel, preocupado, os zagueiros também ali na linha de frente da área com esta cobrança de falta. O Egídio vai ser autorizado, chance para o líder Cruzeiro, Egídio, lançamento para o desvio, do líder Cruzeiro, Nilton! 4 minutos de jogo, Nilton! A face do volante do Cruzeiro é ótima, veja de novo, ele tira de qualquer chance do Muriel, com a pera esquerda do Egídio, punha na cabeça do Nilton! Canto direito, a felicidade, a comemoração do autor da assistência, o Egídio foi lá, deu um abraço no autor do gol do Nilton! Chega o Inter, Alan Patrick, a bola sobra ali com o Caio, na entrada da área foi desarmado, insiste com o Jorge Henrique, o Internacional, bom passe para o Kleber, cruzamento para trás, olha o Otávio, bateu! GOOOOOOOL! Do Internacional! Otávio, 5 minutos, 1 minuto após ter tomado o gol, o Inter foi valente, foi à frente, com a canhota, o Otávio faz o gol de empate, o Jorge Henrique traz para o Kleber, já na área, armou para trás, a bola ainda desvia, ali na defesa do Cruzeiro, e a comemoração do jovem, do garoto Otávio, batendo ali no distintivo, e mostrando toda a sua raça, nesta comemoração do gol de empate do Internacional! Mandou de novo ali para o Dagoberto, fez uma graça, puxou para o pé esquerdo, bateu no ângulo, agora passa a direita, vai para a linha de fundo na tentativa do Cruzeiro, com Everton Ribeiro! O Inter marca bem! Josimar, carrega o Internacional, arrumou para o pé direito, Josimar, e a defesa do Fábio! Foi lá, espalmou, bola no canto direito, no lance interessante, nesta chegada, com o volante, Josimar, foi vendo o brecho, olha aí, entre o Dedé e o Bruno Rodrigo, ele soltou a bomba para a defesa do Fábio! Agora é a vez do Gabriel, mandou para a área, de novo o Dedé, incrível! Sequência ali com o Dedé, de novo ele, falhou agora! Girou, caiu e bateu para fora! Só sobressaiu o Dedé! Uma, duas, três, quatro vezes na quinta, ele vacilou! E o Caio ali, olha, o camisa 17, nesse vacilo do Dedé, com o pé direito nesse arremate, jogou a bola por cobertura! Ivan Andrade, estamos revendo a chance que teve o Caio de virar o jogo! Com pressa já bateu o Inter, Gabriel, mandou para dentro da grande área, girou o Caio! O Otávio escorregou, sobrou ainda para ele, Otávio por cobertura! A bola vem na esquerda, Alan Patrick, faz o corte, tira da área, agora afasta outra vez a defesa do Cruzeiro! Everton Ribeiro com o Mike novamente, aí chega o Dagoberto, pelo alto Ronaldo Alves, melhor para o Dagoberto! Que bola! Para o Willian, armou para o pé direito, o Willian bateu, colocado! Do Cruzeiro! Willian, oito minutos, o Willian desempata o jogo aqui para o Cruzeiro em Novo Hamburgo! Que passe do Dagoberto! Olha, calma, paciência, categoria! Olhou e jogou a bola no cantinho, o Willian contra o gol do Muriel, para marcar o segundo gol do Cruzeiro! De novo! Essa bola passou entre o Gabriel e o Ronaldo Alves, e aí a comemoração do líder do Campeonato Brasileiro vai disparando com esta vitória, agora de dois a um! Alegria contagiante da torcida do Cruzeiro aqui em Novo Hamburgo! Para desespero do Dunga! Sobrou então para o Dagoberto, trouxe para o pé direito, Dagoberto no canto, para a linha de fundo! Ataca o Internacional! Otávio, gira bem, passou dentro da área, o Caio abatida, Fábio! Espalma de forma sensacional o goleiro do Cruzeiro, Fábio! Essa bola complicada, você está revendo por um outro ângulo lateral, o passe do Otávio para o Caio abatida, a defesa do Fábio! Nove vitórias e um empate na penúltima rodada diante do Corinthians, Mike com o Newton, Mike de novo, posição legal, fez o cruzamento, Muriel! A bola desviou no zagueiro Juan e quase engana o Muriel, estava atento no lance, vamos rever aí! Tabelinha do Mike com o Newton, o cruzamento foi para a bola, reflexo apuradíssimo do Muriel! Os gols vão pintando no campeonato, olha o passe do Tinga para o Mike, já na área, preparou para a batida, Mike no canto! A bola passa e vai para fora pela linha de fundo! Quase o terceiro gol do Cruzeiro no lance com o Mike, o Borges está caído e os gols do Campeonato Brasileiro vão acontecendo, enquanto você observa de novo o arremate do Mike, quase o terceiro gol do Cruzeiro! Olha, o Vitória faz o quinto gol contra o Atlético Paranaense, 5x3 para o Vitória em Curitiba contra o Atlético! Aqui, apita o árbitro goiano! Aponta o centro do campo, o Wilton Pereira Sampaio, o Cruzeiro líder, mais líder do que nunca no Campeonato Brasileiro, vence mais uma! Tchau, tchau!